Bora almoçar meus amores, olha só gente a galinhada que temos aqui para hoje coloquei aqui um pouco de salada de maionese e saladinha mesmo de alface e tomate vocês estão servidos, bora almoçar e o suquinho de relancia da fruta, vou colocar mais pimentinha aqui do ladinho não é não? E bora comer? Vamos encher o nosso bucho que ela está na hora já uma e dez, bora lá essa galinhada está divina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Hum, uma delícia Ladinha de maionese Já almoçaram aí? Ai, tá quente Hum, maisinho Gente, eu gravei Fazendo essa galinhada pra vocês Eu vou postar, tá? Vou postar nos shorts, tá bom? Muito bom Gente, aqui tá nublado Nesse tempo é pra vocês Mas tá nublado Vai cair um toro E eu tô lavando roupa Ainda bem que já tá tudo seca Eu lavei nem cedo Já tá a maioria seca Olha, tá um pouco batendo na máquina Tá pretinho Meus amores, quero mandar um beijo Pra cada um de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho Um beijo e um cheiro Pra cada um de vocês Tá bom? Não esquecer os beijinhos Vou anotar e mandar, tá bom? Tá bom? Vou mostrar de maionese Meterraba É muito bom O retinho tá na geladeira De domingo Peguei um pouquinho Eu peguei, ó Vou comer Que não vai estragar, não Quem gosta dessa parte aqui, ó Do frango? É o sobrecuro Quem gosta? Vocês gostem? Gostei que vocês gostem Eu sei Esse arroz aqui Gente, o jeito que eu fiz Dá pra comer ele purinho Sério Tá churviscando Peraí Voltei, meus amores Fui tirar a roupa No varal Eita Churviscando Tá aqui Me dá bem Tá tudo seca A maioria Por aqui Por aqui Pra lavar A gente dá pra pôr pra academia Pra academia Era Sete e meia Que bom Faço na casa de vocês, gente Uma comida Uma bundinha dessa Simples Aí você coloca o que você quiser É igual a caminho Pra ele ver essas coisas Eu coloquei só E coloquei só Cenourinha ralada No tempero meu A gosto Peperinha a gosto Que eu tenho em casa Ficou delicioso Viu Ó Tá tudo Ficou 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 Vamos lá. Vamos lá. O vídeo de hoje foi esse do meu almoço que eu fiz. Depois eu coloco a receitinha. Mostrando, né, gente? Não é receita assim, não é? Só mostrar como foi que eu fiz. Pra vocês verem certinho, tá? Ficam todos com Deus. Uma ótima terça-feira. Muito obrigada por tudo, tá bom? Um beijo cheiro no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!